O secretário procedeu a leitura da árvore da reunião anterior. Agora são 6 horas e 14 minutos, iniciada neste momento aqui no plenário da Assembleia, a reunião extraordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Sargento Rodrigues e agora o deputado Charles Santos fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da 40ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 7 de junho de 2022. Presidência do deputado doutor Jean Freire, às 14 horas e 7 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, 2º secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Sábio Souza Cruz, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições, quando lhes são encaminhados os projetos de resolução, número 187 de 2022, os projetos de lei números 3.479, 3.668 e 3.782, a 3.791 de 2022. E os requerimentos números 11.261 a 11.275 e 11.277 a 11.282 de 2022, deixando de ser recebido, nos termos do inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei 3.628 de 2022, é também encaminhada ao presidente, comunicação da deputada Rosângela Reis. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 3.574 de 2022, que havia sido distribuído à Comissão de Educação, seja redistribuído à Comissão de Cultura, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição à Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.272, 11.274, 11.275 e 11.282 de 2022, e da ciência da comunicação hoje apresentada pela deputada Rosângela Reis, informando sua filiação ao Partido Liberal, PL, a partir do dia 1º de abril de 2022. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária, de amanhã, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria que consta na pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei do número 420, de 2019, do deputado doutor Jean Freire, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, festival e da outras providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e, para tanto, solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início das votações da noite de hoje. Vamos iniciar com a votação do projeto de lei de número 420, de 2019, do deputado doutor Jean Freire. Em votação, o projeto. Em votação. Está em votação, neste momento, o primeiro projeto da pauta de hoje é o projeto de lei número 420, de 2019. Ele é de autoria do deputado doutor Jean Freire e já tramita em segundo turno. O projeto declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, o Festivale. Segundo o autor, o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha é um evento de cultura popular realizado em uma cidade escolhida do Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas, durante sete dias, na última semana de julho. E o evento apresenta mostras e exposições diversas. Ele é itinerante, acontece a cada ano e daí a sua relevância no contexto da cultura em Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Pelo texto aprovado em primeiro turno deste projeto, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o Festivale, que é o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha. Esse festival poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável nesse setor. A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto em segundo turno e agora então ele vem a plenário para votação dos deputados. Se aprovado em segundo turno, hoje ele segue para a sanção do governador Romeu Zema. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco, 3 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1033 de 2019 do deputado Arlen Santiago, que confere ao município de Arinos o título de capital estadual do Baru e da outras providências. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Agora vamos à votação do segundo projeto da pauta de hoje. É um projeto que tramita já em segundo turno. Ele é do deputado Arlen Santiago. E ele confere ao município de Arinos o título de capital estadual do Baru. O Baru é um fruto típico do cerrado brasileiro e tem o sabor muito parecido com o do amendoim. A cidade de Arinos fica no noroeste de Minas Gerais e elas vêm se destacando como importante polo produtor dessa castanha de Baru. A castanha inclusive já é exportada para diversos países, inclusive Japão, Estados Unidos e também países da Europa. Segunda chamada de votação. Agora são seis horas e vinte e três minutos. Você está acompanhando a reunião extraordinária de plenário desta terça-feira. São treze projetos de lei na pauta. Um desses projetos é o que está em votação neste momento, o projeto número mil e trinta e três de dois mil e dezenove. Ele é do deputado Arlen Santiago e tramita em segundo turno aqui na Assembleia. Ele confere ao município de Arinos, que é uma cidade que fica no noroeste de Minas, o título de capital estadual do Baru. O Baru é um fruto típico do cerrado e tem o sabor parecido, como eu já disse, com o do amendoim. É uma castanha que já é exportada para diversos países. Se virar lei, se for aprovado neste momento, em segundo turno aqui no plenário, o projeto segue para a redação final e depois para a sanção do governador. Votaram sim, quarenta e oito senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Três deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número dois mil setecentos e sessenta e sete de dois mil e vinte e um deputado Elita Arquino, que dispõe sobre o refinanciamento de créditos estaduais não tributários e altera a lei número vinte e um mil setecentos e trinta e cinco de três de agosto de dois mil e quinze. Que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critério para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo em primeiro turno, desculpa, na forma do substitutivo número um que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Neste momento está em votação o terceiro projeto de lei da pauta da reunião extraordinária desta terça. É um projeto que tramita em segundo turno e ele é de autoria do deputado Elita Arquino. Ele trata do refinanciamento de créditos não tributários. Altera uma lei de dois mil e quinze que trata da constituição de crédito estadual não tributário. Fixa critérios para atualização, regula o parcelamento desses créditos e institui a remissão e a anistia desses créditos. Esse texto fala do refinanciamento de créditos e sobre o programa de pagamento de créditos não tributários, dos quais sejam credores a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Além do Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e também o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Segunda chamada de votação. Em votação. O texto então propõe alterações nessa lei de dois mil e quinze, acrescenta dezessete artigos a esta lei e retomando então, ele trata do refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento de créditos não tributários, dos quais sejam credores a Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação de Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e também o Instituto Mineiro de Agropecuária, ou seja, órgãos do setor de meio ambiente do governo. votaram sim, 35 senhoras e senhores deputados. votaram não, 13 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.837 de 2021 do deputado Marquinhos Lemos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, inserce a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Neste momento os deputados estão em processo de votação do projeto de lei número 2.837 de 2021. O projeto tramita em segundo turno e é de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia um imóvel. Pelo texto aprovado em primeiro turno no plenário, então fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Guaranésia, que fica no sul de Minas, um imóvel com área de 16.691 metros quadrados, situado num lugar denominado Vargem, naquele município. Esse imóvel é para o funcionamento de um campo de futebol e a prática de atividades esportivas. Segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sobre o projeto de lei 2.837 de 2021, do deputado Marquinhos Lemos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guaranésia um imóvel, esse imóvel, de acordo com o projeto, ele será revertido ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Qual é a destinação? É o funcionamento de um campo de futebol e a prática de atividades esportivas num local denominado Vargem, no município de Guaranésia, que fica no sul de Minas. O imóvel tem área de 16.691 metros quadrados. Votaram, sim, 52, senhoras e senhores deputados. Não, o voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 5.117, do deputado Ulisses Gomes, que declara patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça, com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter esta matéria à votação pelo processo nominal. Vamos votar o substitutivo nº 1, salvo, emenda. Em votação. Este é o quinto projeto de lei da pauta de hoje. Está em votação o substitutivo nº 1 a esse projeto. É um projeto do deputado Ulisses Gomes, que tramita ainda em primeiro turno. O projeto declara patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, o modo artesanal de fazer pão cheio no município de Santa Rita do Sapucaí. Então fica reconhecido como de relevante interesse cultural a maneira de fazer o pão cheio daquele município, que fica no sul de Minas. O modo de fazer de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, conforme a legislação do setor de cultura aqui no Estado de Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Em votação. Ainda de acordo com esse projeto de lei, o autor, deputado Ulisses Gomes, ele informa que o pão cheio teria sido introduzido em Santa Rita do Sapucaí por imigrantes oriundos do sul da Itália, de acordo com a tradição oral. Os ingredientes mais comuns para o preparo da massa desse pão são farinha de trigo, ovos, fermento, leite, sal, óleo de soja, açúcar, gema de ovo e café para pincelar o pão antes de assá-lo. No recheio, os itens de maior recorrência são a linguiça suína frita e o queijo Minas. Então aí o pão cheio, tradição mineira, sendo por meio desse projeto de lei reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Três deputados votaram em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo a emenda. Vamos votar agora a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação neste momento, a emenda número 1 ao projeto de lei que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a maneira de fazer pão cheio. É um pão feito no município de Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas Gerais, uma tradicional iguaria daquele município. Segundo o autor do projeto, o deputado Ulisses Gomes, essa iguaria teria sido introduzida em Santa Rita do Sapucaí por imigrantes oriundos do sul da Itália, de acordo com a tradição oral. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, neste momento, a emenda número 1 ao projeto de lei que declara patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio no município de Santa Rita do Sapucaí. O projeto tramita em primeiro turno na Comissão de Constituição e Justiça. Ele recebeu parecer pela constitucionalidade e a Comissão de Cultura também opinou pela aprovação desse projeto que agora vem a plenário para votação ainda em primeiro turno. Para se tornar lei, o projeto precisa ser aprovado em dois turnos pelo plenário da Assembleia e depois sancionado pelo governador. Votaram, sim, 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não. Três deputados votaram em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 470 de 2019, deputado Bosco, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem em Minas Gerais a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 0705 que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Agora está em votação o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 470 de 2019, é um projeto do deputado Bosco. Esse projeto tramita em primeiro turno e ele autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, a transferir ao município de Araxá a titularidade de um trecho da rodovia AMG 0705. Esse substitutivo significa modificações que foram feitas no projeto na Comissão de Constituição e Justiça. O trecho a ser transferido ao município de Araxá, no Alto Paranaíba, é conhecido como Avenida José Ananias de Aguiar ou Avenida do Comboio e tem uma extensão de 4,6 km. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Retomando, então, esse trecho a ser doado ao município de Araxá, no Alto Paranaíba, tem extensão de 4,6 km. Segundo o autor do projeto de lei, que é o deputado Bosco, esse pleito se justifica, é um pedido da Prefeitura de Araxá, de municipalizar esse segmento de rodovia estadual dentro da área urbana, do município de Araxá. Votaram, sim, 47, senhoras e senhores deputados. Não vou votar, não, nem em branco, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2015-15 de 2021, deputado Gustavo Aladares, que altera a lei número 21.830, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo, adorou ao município de Caeté o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Os deputados votam neste momento um substitutivo ao projeto de lei número 2.515, de 2021, do deputado Gustavo Aladares. Esse substitutivo foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na tramitação desse projeto em primeiro turno aqui na Assembleia. O projeto altera a lei número 21.830, de 2015. E autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté um imóvel. Esse imóvel, de que trata essa lei de 2015, passa a destinar-se à prestação de serviços públicos de caráter social, com ênfase em saúde e esportes. O imóvel reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contado da data da publicação da lei, não tiver sido dada a destinação prevista a este imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o autor dessa lei, desse projeto de lei, o deputado Gustavo Aladares, a lei, a que me referi anteriormente, a lei autorizativa para a doação do imóvel é de 2015 e destina o imóvel doado para a construção de uma escola municipal em Caeté, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, segundo o autor, com esse tempo decorrido até a presente data, a municipalidade possui outras prioridades na localidade, como, por exemplo, a instalação de equipamentos públicos que atendam as políticas de prevenção à saúde e também aos esportes. E esta é, então, a proposta desse projeto de lei da destinação deste imóvel ao município de Caeté, que, como eu disse, fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Votaram, sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não vou voto, não, nem em branco. Por favor, registrar o voto, sim, do deputado Inácio Franco. Com isso, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.730, de 2021, deputado Mauro Tramonte, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, no município de Pós de Caldas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Salvo emenda. Em votação. Está em votação, neste momento, o projeto de lei 2.730, de 2021, do deputado Mauro Tramonte. O projeto tramita em primeiro turno e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, realizada no município de Pós de Caldas, que fica no sul de Minas. Lembrando que este bem cultural poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de uma proteção específica. Aí, por meio de inventários, tombamento, registro, ou então de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação cultural aqui do Estado de Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Segundo o autor do projeto de lei em votação, neste momento, o deputado Mauro Tramonte, a festa de São Benedito é uma tradição centenária na cidade de Pós de Caldas. preserva os costumes, a dança e a fé permanentes desde o final do século XIX até os dias de hoje. Essa festa, ela conta com apresentações de grupos de congos e índios caiapós, também eventos religiosos, além das famosas barraquinhas das paróquias, que comercializam pratos típicos mineiros, doces e bebidas quentes. Lembrando que a proposta tramita em primeiro turno e na Comissão de Constituição e Justiça, ela obteve parecer pela constitucionalidade. Na Comissão de Cultura, ela teve também parecer favorável dos deputados daquela comissão. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Beatriz Serqueira. Não houve voto não. Três deputados votaram em branco, portanto, está aprovada a emenda. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Vamos votar agora a emenda número um. Em votação, a emenda número um comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação neste momento, uma emenda ao projeto de lei 2730 de 2021 do deputado Mauro Tramonte. Esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, que é realizada no município de Poços de Caldas, no sul de Minas. A festa é uma tradição centenária em Poços de Caldas. É uma festa que preserva os costumes, a dança e a fé permanentes na cidade desde o final do século XIX até os dias de hoje. Como eu disse anteriormente, é uma festa que conta com apresentações de grupos de congos e índios caiapós, também eventos religiosos, barracas das paróquias, pratos típicos mineiros, doces, bebidas quentes. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nós reforçamos que está sendo votada neste momento uma emenda ao projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, que reconhece a festa de São Benedito do município de Poços de Caldas como de relevante interesse cultural do Estado. Esse projeto de lei tramita ainda em primeiro turno na Assembleia. Para se tornar lei, ele precisa ser aprovado em dois turnos aqui no plenário e ainda contar com a sanção do governador. A festa de São Benedito é uma tradição centenária na cidade de Poços de Caldas, que fica no sul do estado de Minas Gerais. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Beatriz Serqueira. Votaram não, 2 senhoras e senhores deputados votaram em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.772 de 2021, deputado Carlos Soares, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de São Roque de Minas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto salvo emenda. Em votação. Neste momento, os deputados votam o nono projeto de lei da pauta de hoje, que tem 13 projetos para análise do plenário. É o projeto 2.972 de 2021, que tramita em primeiro turno aqui na Assembleia Legislativa e é de autoria do deputado Cássio Soares. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas, que fica no sudoeste do estado, um imóvel com área de 204 metros quadrados. Esse imóvel fica situado na rua Benedito Quintino, lá no município de São Roque de Minas. E ele destina-se a abrigar a Secretaria Municipal de Saúde daquele município. Segunda chamada de votação. Em votação. Aqui no caso é meio do prato nenhum, né? É isso que você sabe. Beleza. Quando você falou, começa a dúvida. É isso. É isso. Está em votação neste momento o projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas, no sudoeste do estado, um imóvel com área de 204 metros quadrados. É um imóvel que vai se destinar a abrigar a Secretaria Municipal de Saúde de São Roque de Minas. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Beatriz Serqueira. Não houve voto não, nem em branco. Está aprovada a emenda. Está aprovado o projeto salvo emenda. Vamos agora votar a emenda número 1. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Está em votação neste momento uma emenda ao projeto de lei número 2972 de 2021, de autoria do deputado Cássio Soares. É um projeto que tramita, como eu disse, em primeiro turno aqui na Assembleia. E esse projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas, que fica no sudoeste do estado de Minas Gerais, um imóvel com área de 204 metros quadrados. Neste imóvel ficará a Secretaria Municipal de Saúde de São Roque de Minas. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados emitiram parecer pela constitucionalidade ao projeto e na Comissão de Administração Pública, o projeto teve parecer pela aprovação. Segunda chamada de votação. Em votação. Reforçando, então, a votação de uma emenda ao projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel com área de 204 metros quadrados ao município de São Roque de Minas. Neste imóvel vai ficar a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de São Roque de Minas. O projeto tramita ainda em primeiro turno, lembrando que para se tornar lei, é necessária a aprovação em dois turnos pelo plenário da Assembleia Legislativa e também a sanção do governador Romeu Zema. O projeto recebeu o parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública na tramitação nas comissões em primeiro turno. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3038, de 2021, da deputada Andréia de Jesus, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Passamos agora para a votação do décimo projeto de lei da pauta de hoje, dessa reunião extraordinária de plenário desta terça. O projeto é da deputada Andréia de Jesus e ele tramita em primeiro turno aqui na Assembleia. A proposta declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, conhecida como a fé que canta e dança. Segundo a autora do projeto, a deputada Andréia de Jesus, a origem do reinado do Alto da Cruz se relaciona à memória de Chico Rei e a construção dessa memória aponta para a necessidade dos grupos vindos do continente africano se apropriarem do território para onde migrarem à força. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo a autora do projeto de lei, era preciso criar elementos para definir um território físico e também simbólico no interior, do qual os dominados pudessem se reconhecer entre si e construir um olhar sobre a realidade. Essa perspectiva se realizaria, então, concretamente em pleno contexto moderno. O centro físico desse território para a comunidade vinculada ao Congado é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, que definiu o recinto habitado pelos pobres e acolheu as representações deles de memória social. O projeto tramita em primeiro turno aqui na Assembleia e na Comissão de Constituição e Justiça teve um substitutivo, um novo texto com algumas mudanças. Esse substitutivo é o substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, votaram em branco três deputados, portanto está aprovado. Voto sim da deputada Beatriz Serqueira está aprovado ou substitutivo. Número um, salvo emenda. Em votação a emenda. Número um, comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento está em votação a emenda número um ao projeto de lei número 3038 de 2021 da deputada Andréia de Jesus, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Essa emenda é da Comissão de Cultura. Ela é uma emenda apresentada para realçar que essa festa ocorre na cidade de Ouro Preto. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, neste momento, uma emenda ao projeto de lei que declara a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, de relevante interesse cultural. Essa festa é realizada no município de Ouro Preto. Essa emenda é uma emenda da Comissão de Cultura, exatamente realçando, reforçando, que a festa ocorre na cidade de Ouro Preto. O projeto tramita em primeiro turno e para se tornar lei, ele precisa ser aprovado em dois turnos aqui pelo plenário da Assembleia. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu parecer pela constitucionalidade na forma de um substitutivo, algumas pequenas mudanças feitas no projeto. Votaram-se em 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não. Dois deputados votaram em branco. Está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.297, 2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Léo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Em votação neste momento, o substitutivo número 2 ao projeto de lei 3.297, de 2021. É um projeto que tramita em primeiro turno e é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A proposta reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o caminho Passos de Padre Léo. Esse substitutivo é da Comissão de Cultura, que opinou pela aprovação do projeto, assim como a Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que o trecho da rota de peregrinação de que trata esse projeto de lei, ele poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política cultural do Estado, ser objeto de uma proteção específica. Aí por meio de inventários, registros ou então de outros procedimentos administrativos, conforme prevê a legislação cultural aqui do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o autor desse projeto de lei, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, conhecido popularmente como Padre Léo, foi músico, cantor e compositor. Ele era natural de Delfim Moreira, no sul de Minas. Foi ordenado sacerdote em 1990 e atuou na formação de novos religiosos e sacerdotes. Após 16 anos de sacerdócio, Padre Léo faleceu no dia 4 de janeiro de 2007, aos 45 anos, vítima de infecção generalizada por causa de um câncer no sistema linfático. Após 13 anos da sua morte, teve início o seu processo de beatificação. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco dois deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número dois. Com a aprovação do substitutivo número dois, ficam prejudicados o substitutivo número um e o projeto original. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.386 de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de venda o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número dois que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação o deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, sendo bastante rápido, mas da importância deste projeto. A Goa da Prata é um município de aproximadamente 60 mil habitantes e não tem uma sede própria da polícia militar. Está sempre aí em espaços alugados que não é adequado para a polícia militar. E tem ali um fórum que foi desativado e que seria alocado à polícia militar. Mas é no centro da cidade, não tem um ponto de estacionamento, não tem como colocar uma viatura, não tem acessibilidade, então não é o local adequado. A estratégia, a ideia foi ir atendendo as lideranças locais, onde eu fui provocado pelo meu amigo Padre Almerindo, que me levou até lá. Conversamos com o comando da polícia militar. E a prefeitura, o Estado já tem um terreno adequado, 5 mil metros quadrados, área plana, no centro da cidade, na região bem estratégica da cidade. E a iniciativa seria vender esses espaços, nós já conversamos, inclusive, no governo do Estado, com a secretária Luísa Barreta, onde venderia esse espaço todo aí, desse antigo fórum, e o dinheiro seria revertido para que a polícia militar construa uma sede adequada para o povo de Goa da Prata e também da região. Então, a iniciativa é esta, e com esse recurso terá grandes benefícios para o município, para a polícia militar, e, ao mesmo tempo, quem adquirir o fórum, que é no centro da cidade, vai poder fazer investimentos, vai poder ter outros, aplicar de outra forma, que vai ser também bom para o povo de Goa da Prata. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos, então, colocar em votação o substitutivo número 2. Em votação. Estamos na votação do 12º projeto de lei da pauta desta noite. Está em votação, neste momento, substitutivo ao projeto de lei 3.386 de 2021. Ele é do deputado Antônio Carlos Arantes, que, inclusive, se pronunciou, neste momento, a favor do projeto e tramita em primeiro turno aqui na Assembleia. É uma proposta que pretende autorizar o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, um imóvel com área de 589 metros quadrados, que fica na esquina da Praça Coronel Carlos Bernardes, com a Avenida Brasil, no município de Lagoa da Prata, no oeste de Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos votando o substitutivo número 2. Ainda segundo o autor do projeto de lei, o imóvel que será doado trata-se do antigo fórum da cidade, com repartições e acomodações para essa finalidade. O imóvel encontra-se atualmente destinado ao uso da polícia militar e a estrutura atual inviabiliza a utilização pela corporação. Sendo assim, segundo o autor, é necessária a alienação deste imóvel para que haja o reforço do caixa estadual, viabilizando oportunamente a construção da sede própria da centésima-sétima companhia de polícia militar no município. A companhia está em um imóvel por aluguel pago pelo município e é o único de toda a região que não tem sede própria. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Administração Pública. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.506 de 2022 do deputado João Vítor Xavier, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer a queca produzida no município de Nova Lima. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Agora vamos ao décimo terceiro e último projeto da pauta desta noite. Está em votação neste momento o substitutivo ao projeto de lei 3.506 de 2022 do deputado João Vítor Xavier. Projeto que tramita em primeiro turno aqui na Assembleia. De acordo com esse projeto, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer a queca, um bolo artesanal que é produzido no município de Nova Lima. Lembrando que o modo de fazer a queca poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural aqui do Estado, ser objeto de uma proteção específica. Seria então por meio de inventários, tombamento, registro ou então outros procedimentos previstos na legislação cultural aqui do Estado de Minas Gerais. Presidente, registra sim, por favor. Registra o voto sim da deputada Ione. Não encerramos ainda a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o autor do projeto de lei em votação neste momento, que é o deputado João Vítor Xavier, a queca é de origem inglesa, é um bolo artesanal muito tradicional na culinária nova-limense. Ele é preparado especialmente em ocasiões como Natal e Ano Novo, por exemplo. Esse bolo inglês se tornou queca para a população e o modo de fazer desse bolo sofreu algumas adaptações em razão das dificuldades de encontrar alguns ingredientes que são mais comuns na Europa. Existem, segundo o autor do projeto, dezenas de receitas catalogadas, mas em geral, o bolo de consistência mais dura e cor mais escura, ele é preparado com frutas cristalizadas, frutas secas, nozes e especiarias. É essa receita que, segundo o deputado João Vítor Xavier, deve ser reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, de acordo com o projeto que ele propõe. Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não. Três deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 horas e 30 minutos, às 10 horas e às 18 horas, nos termos do edital de convocação. E para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 7 horas e 9 minutos.